Com vocês, o cantor, pianista e compositor, Plínio Oliveira. No meu coração ardente, minha dor é diferente, Dessa gente adormecida na vida a passar. Minha voz é a voz que canta, um amor que não se encontra, Solto em qualquer estrada da vida vagar. Quantas estrelas no universo hão de apagar, Antes que o mundo se liberte da opressão, Eu penso nisso enquanto tudo longe de você é solidão. Meu amor, quando o sol se deitar, E a fúria do dia acalmar, Quando a luz no horizonte secar, E a lua cair sobre o mar, Quando a dor finalmente estancar, E o vento no instante calar, Quando o tempo num segundo parar, Onde você andará? Quem o destino determina, Quem tira do vazio e salva, Quem assopra a chama viva da alma, Quando a noite diz cortina, E a cidade adormece, Eu choro igual menina, Ninguém me conhece, Quantas estrelas no universo hão de apagar, Antes que o mundo se liberte da opressão, Eu penso nisso enquanto tudo longe de você é solidão. Meu amor, meu amor, Quando o sol se deitar, E a fúria do dia acalmar, Quando a luz no horizonte secar, E a lua cair sobre o mar, Quando a dor finalmente estancar, E o vento no instante calar, Quando o tempo num segundo parar, Quando a dor finalmente estancar, E o vento no instante calar, Quando o vento no instante calar, Quando o tempo num segundo parar, Quando o tempo num segundo parar, Onde você andará? 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 Onde você andará?